Não, eu não estou preparado pra te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar, se não vou vulgar, se não se exibir o castigo Pois como o perigo, dos nossos amigos, me virem chorar Não quero nem imaginar, se você chegar e me encontrar No sábio universo, babo, respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou preparado pra te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar, se não vou vulgar, se não se exibir o castigo Pois como o perigo, dos nossos amigos, me virem chorar Não quero nem imaginar, se você chegar e me encontrar No sábio universo, babo, respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Você zumbou de mim Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão A vida é mesmo assim Quem rir também pode chorar, jamais sinto Seu grande amor perdurar, enquanto esperança existir Lembrança, saudades, olhar Vou perdoar, vou perdoar Vou perdoar, meu rapaz é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Ah, meu rapaz é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Você zumbou de mim Me tratou com desenho e também fez meu pranto no lar Me virou por querer, por prazer tentou me destruir Me iludiu uma gota, tomou o peso ao meu coração Mas deixe estar O castigo que via galope chegou de avião Hoje vive sofrendo, dizendo que é infeliz Reconhece, enfim, sua ingratidão A vida é mesmo assim Quem grita bem pode chorar Jamais se decreta o fim Se o grande amor perdurar, enquanto esperança existir Lembrança, saudades, olhar Vou perdoar Vem comigo! Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse imenso prazer